Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que eu tô bem, graças a Deus. Não esqueça, gente, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, comendo, vocês estão vindo aí já, já vai nessa estrada aqui, né? Próximo dia eu morro. E a gente espera que vocês acompanhem aí nesse vídeo. Espero que vocês gostem, fica até o final do vídeo. Deixa de enrolação aí, vamos pro vídeo! E aí, gente, vamos continuando descendo aqui, olha, o estado não está fácil aqui, tá muito complicado passar aqui de moto, aí vocês podem ver, vai temer um pouco, galera, porque a estrada está péssima aqui, olha, como vocês podem ver aí, está muito ruim a estrada, cheio de buraco, cheio de pedra, e a gente vai descendo aqui, olha, vou mostrar aí pra vocês, treme um pouquinho pouco, galera, por causa da estrada, né? Vou mostrar aí, gente, descendo aí, mais um altinho que tem, e a gente vai aí, mostrando aí pra vocês aí, galera. Ainda tem água na estrada, né, que nem vocês podem ver aí, ainda tem lama ainda, e o tempo ali bonito pra chover, olha. Ainda bem que aqui tá um pouco mais enxuto, mas... Aqui já vai ter uma lama pra passar, olha, já tem uma lama aí já, e a gente vai conseguir passar, ainda bem que não tá muito melado, mas dá pra gente conseguir passar, gente. Tá um pouco assim a estrada, olha aí, mais uma porcinha de lama aí pra passar, olha, tá, pra você, pode ver, ainda tá bem, choveu bastante esse ano, né, no inverno, graças a Deus. É isso aí, gente, olha. Mostrei pra vocês, o açude tá cheio, gente, ainda, olha aí a lama aí, pra passar, pra gente conseguir passar. A estrada carroçal, gente, nessa época do inverno, fica assim, olha, olha, muito cuidado pra não cair, porque se cair dentro dessa lama aqui, viu, não é, não é fácil. É isso aí, gente, olha, a gente continua, continua aqui mostrando pra vocês aqui, onde a gente a gente vai passando, né, esse aqui é o caminhão que a gente passa quase todos os dias, quando a gente sai pra ir pra qualquer canto, a gente passa por aqui, porque a gente tá sempre passando por aqui, qualquer canto que a gente vai, a gente passa. Essa é, gente, a gente continua aqui mostrando pra vocês. É isso aí, gente, olha aí, gente, ligado no meio da estrada, perigo, né, porque a pessoa vai de moto ligado aí, e o caminhão é muito ruim, tem um balizinho ali, conhecido da gente, né, onde a gente passa, é isso aí, a gente continua aqui na estrada aqui, ó, bastante buraco, bastante, um buraco pra passar, treme bastante o celular, pra se cair mais também, não está ficando muito boa, por causa que treme bastante, parte do buraco, e agora, gente, a gente tá chegando aqui, na estrada principal, que dá acesso, onde a gente, quando a gente viaja, a gente pega essa estrada, olha, essa aí vai pra Maraguapa, e essa vem pra frente, pra serra, e o tempo ali bonito pra chover, gente, vocês podem ver que aqui, a estrada aqui já é no calçamento, né, na pedra, vocês podem ver, mas, aqui já é na pedra, que foi feita uma parte, né, na pedra, que nem que vocês podem ver aí, olha, na pedra, mas não é, não é toda, daqui já volta pro barro de novo, olha, nem vocês podem ver aí, né, é isso aí, gente, a gente vai aqui, mostrando pra vocês, espero que vocês gostem, galera, curte o vídeo, compartilhe, comente, quanto mais você curtir, comentar, gente, o YouTube vai entender que vocês gostam do conteúdo, e vai indicar pra mais gente, e curta o vídeo, galera, e se inscreva no canal, pra não perder nenhum vídeo, galera, que eu tô sempre mostrando aí pra vocês, viu, é isso aí, gente, muito obrigado a todos mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.